Fala, 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 fala tubers, RCGAMES aqui para mais um vídeo e dessa vez infelizmente não é um assunto muito legal que eu queria tratar com vocês, não é nenhum gameplay Eu queria tratar um assunto com vocês, está estampado aí na imagem para vocês verem, like, dislike e comentários Pessoal, é o seguinte, eu venho percebendo que com o passar do tempo, os canais estão desviando a atenção do conteúdo, do vídeo, da qualidade Para simplesmente o crescimento desenfreado Galera, os youtubers e vloggers grandes, eles tiveram que enfrentar uma época um pouco complicada Hoje eles são grandes porque tem qualidade no canal deles e são pioneiros no YouTube pago, vamos dizer assim E esse alcance está um pouco distante para a gente, pelo menos agora, porque Nós temos muitos haters na internet aí que criam contas fake até poder prejudicar uns aos outros E eu queria falar sobre isso, o like, o dislike e o comentário Pessoal, para mim, esses três itens são muito importantes para um canal crescer ou não Por que? Vou falar primeiro do like O like, o positivo Ele é um alavanque para o canal O canal quando não é monetizado, quando não recebe por seus vídeos O pagamento que o canal recebe, que o YouTube recebe é o positivo, galera É o like, é o gostei E se o canal não tem esse reconhecimento Ele perde um pouco da essência, da vontade de fazer os vídeos Da mesma forma, acontece o dislike Quando você negativa um vídeo, você está criticando essa pessoa de uma maneira muito negativa Para um canal que é grande, isso aí faz pouca diferença Mas para um YouTuber que está começando, que está tentando fazer um material legal Isso é altamente arrasador para o canal Muitas vezes a pessoa até desiste do canal, fecha o canal e não vai fazer mais vídeos É uma pena, porque pode ser que é uma pessoa que cresça e vira um vlog e o YouTuber grande No caso, a gente perderia uma pessoa com um bom material para demonstrar para a gente E todo mundo sabe que bons vídeos divertem muito a gente O YouTube hoje é, se eu não me engano, a segunda opção do brasileiro Não vou dizer do mundo, porque eu não estudei sobre isso para poder falar com mais certeza Mas é a segunda maior opção do brasileiro em entretenimento O YouTube hoje, ele segura muita gente assistindo os vídeos Então, quando tem um bom conteúdo, fica muito mais fácil você assistir Não é para você não dar dislike, não é para você clicar em não gostei É simplesmente avaliar o seu julgamento Se você está fazendo isso, se você está fazendo isso de forma correta Por que eu estou fazendo isso? Eu vou colocar um trechinho de um vídeo aqui agora, para vocês assistirem Do canal Mega Gamer, que é um nordestino gente boa demais O cara faz vídeos muito bons E ele foi altamente julgado Simplesmente pelo motivo de ser nordestino Vou colocar para vocês aqui um trechinho desse vídeo para vocês assistirem Ontem eu entrei em contato com uma pessoa na internet E pelo Facebook E como não é novidade para ninguém, eu trago alguns dos meus vídeos E passo para algumas pessoas que eu conheci em comunidade gamers E esse cara, eu havia visto ele em uma comunidade gamer E o adicionei e mandei o meu vídeo para ele Ele respondeu simplesmente o seguinte para mim Cara, me desculpa Mas eu não vejo seus vídeos Porque você tem sotaque Eu não curto o seu sotaque Eu não gosto dele Cara, que mente pequena é essa? Que pensamento é esse? Que simplesmente se julga a pessoa Ou trabalha de uma pessoa por um mero sotaque? É isso aí É isso aí que vocês ouviram, tá vendo? Pelo simples sotaque Que ele tem de nordestino Ele foi julgado por uma pessoa que julgou ele inferior Por ser nordestino Então isso é um absurdo Isso é preconceito Isso não cabe mais no mundo de hoje O preconceito tem que ser banido Pessoas que são preconceituosas Tem que ser expulsas de qualquer tipo de sociedade Essa é a minha opinião E o dislike Quando ele é dado de forma injusta Os haters Ele destrói um canal, como eu falei Então não dê Não dê dislike Por quê? A pessoa fica horas, às vezes Programando os vídeos dela Editando A pessoa não tem, às vezes Tanta informação de edição Para editar E fica lá batendo cabeça Batendo cabeça Batendo cabeça Até conseguir criar uma coisa Para poder mostrar para a gente Então se você não gostou Simplesmente não gostei Pronto Mas não clique em não gostei Porque você vai levar essa pessoa A desistir do canal dela Isso aí é muito chato Né? A não ser que ela venha te ofender De alguma maneira A você clicar em não gostei Aí tudo bem Mas se não foi isso Simplesmente se o seu vídeo não ficou bom Deixa pra lá Assiste o vídeo Deixa pra lá Não tem porquê você clicar em não gostei É... E o comentário O comentário também é muito importante É... Um simples Gostei, cara Valeu Já eleva o nosso ego Eu Eu como youtuber Que gosto de fazer os vídeos Estou me divertindo com isso É muito compensativo Na hora que eu abro meu canal E tenho lá comentário Para poder ler Que o comentário É o relato Que a gente tem do vídeo Que nós postamos Se vocês gostaram ou não Eu não ligo nem tanto Para o like Para o gostei Para o positivo Eu ligo mais Para os comentários Que eu leio Porque ali Realmente eu sei Se a pessoa está assistindo O meu vídeo está gostando Quero deixar o canal Do Mega Gamer Na descrição Aqui abaixo Com esse vídeo Que eu mostrei para vocês Esse trechinho Inteiro aqui embaixo Para vocês acompanharem E verem Que absurdo Que é o preconceito Que nós temos hoje Vou deixar o canal De uma pessoa Que eu considero Importante demais Para o meu canal Ter crescido Que é o Nandstube Que é o Christian É... Entra no canal dele Ele alcançou Networking recentemente Precisa do apoio De todo mundo aí Entre no canal dele E vamos lá Positivar galera Vamos para frente Vamos deixar esse preconceito Bobo de lado Porque assim A gente consegue crescer Eu quero agradecer A todo mundo Que assistiu esse vídeo Vamos divulgar Para a gente conseguir Chegar num patamar Mais elevado De cultura Porque o brasileiro É um povo Muito sem cultura Infelizmente Galera É isso aí O meu toque Eu queria que vocês Levassem isso Como uma crítica legal Uma crítica Eu não estou criticando Ninguém De forma A pessoa Não assistir vídeos Não clicar em gostei Não é nada disso É apenas a informação É o que eu sinto O que eu gosto De fazer no Youtube É assistir o vídeo Dos meus amigos De pessoas Às vezes que eu nem conheço Mas eu dou valor Ao trabalho delas E clico no gostei Ou clico no gostei Ou deixe um comentário Cara não gostei disso Você podia fazer assim É assim que a gente pode Tratar os canais E fazer os canais menores Crescerem cada vez mais Cada um ajudando o outro Parcerias com parcerias E todo mundo envolvendo junto Galera Esse aí é meu toque É esse game Dando um tchau tchau Para vocês Obrigado.